A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Mas finalmente, José encontrou um homem que ofereceu a Júlia. Vem ao ferno e vem vacio, na Estrebaria, a um lugar humilde tranquilo, na Estrebaria, poderão descansar ali. A Estrebaria, a Estrebaria, vem o ferno e vem vacio, na Estrebaria, a um lugar humilde tranquilo, na Estrebaria. Poderão descansar ali, na Estrebaria, na Estrebaria. É assim, Jesus, o Filho de Deus, nasceu, na Estrebaria. É assim, a profecia se cumpriu. O Cristo nasceu. No céu, Deus nos cantava. Aleluia! 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 Amém. 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 preparaste na presença de todos os povos, ouvimos novamente que Jesus é a luz e que é o nosso caminho, deste mundo e que nos leva para a eternidade, que esta seja a mensagem central do Natal, o Salvador Jesus, por isso que na família Mousp, um Feliz Natal a todos vocês. E dessa forma a gente recebe a apresentação, o dia da apresentação, agradecendo muito ao coral, parabéns. Obrigado.